Segunda-feira é dia sagrado do meu bairro é 10 aqui no BG e hoje o nosso homenageado vem da zona sul de Joinville, é o Jarivatuba e a Tabata Porte está num ponto do bairro e a gente vai conversar com ela ao vivo pra saber então onde você está. Tá bonito o cenário, hein? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde Kelly, boa tarde a todos. Muito bonito aqui mesmo, viu? Uma vista linda de Jarivatuba. Kelly, eu vou falar pra você que eu fiquei treinando um pouquinho o nome porque pra mim é um trava-línguas, viu? Eu fiquei Jarivatuba, Jarivatuba, não posso errar. A gente está na rua Luiz Silveira da Costa, nessa pracinha que nós estamos, bem tranquila, é um bairro muito gostoso, bem familiar, muito tranquilo, viu? Daqui a pouco a gente vai mostrar uma matéria que fala sobre o bairro, uma entidade muito bacana, mas antes eu vou passar algumas curiosidades pra quem não conhece. Primeiro que o nome Jarivatuba era chamado de Bupéva por causa de um rio aqui na região. Mais tarde ele fez parte do bairro Itaú até 1977, até ser chamado com o nome atual. A origem do nome é bem interessante. É de origem tupi-guarani, que significa abundância da árvore jarivá. É uma espécie nativa que cobria todo o bairro. As primeiras famílias que vieram pra cá trabalhavam com agricultura e aí depois foram surgindo outras atividades. O bairro agora ele é bem completo, conta com comércio, creches, escolas, postos de saúde. É bem completo. Quem mora aqui eu tenho certeza que gosta bastante. Agora você vai acompanhar uma matéria sobre essa entidade e conhecer melhor o bairro Jarivatuba. A alegria de um presente novo, entregue pelo Papai Noel. Uma ação simples, mas que representa muito para as crianças e adolescentes abrigadas no Lar Emanuel. A casa fica no bairro Jarivatuba, zona sul, e acolhe quem precisou ser afastado da família por decisão judicial. As histórias de vulnerabilidade são muitas. Para abrigar quem passou por momentos difíceis, uma equipe multidisciplinar dá o seu melhor. Nós somos uma instituição que acolhe crianças e adolescentes por medida protetiva. São de 0 a 18 anos, são retiradas suas famílias devido a sofrer alguma violência, seus direitos que foram violados. Então nós acolhemos aqui, é uma residência temporária, mas que a gente traga todos os direitos que foram violados através da educação, que muitas vezes não tiveram acesso, a saúde, a gente para os adolescentes, mercado de trabalho, cursos profissionalizantes. Eles têm uma vida normal, familiar, como qualquer criança, quando tem o seu direito, nós estamos aqui para cuidá-las dela. Para tentar devolver a sensação de normalidade e rotina para essas crianças, a coordenação conta com a infraestrutura do bairro, como postos de saúde e escolas. Os vizinhos também ajudam com doações, sempre muito bem-vindas. Nós estamos na divisa entre João Costa e Jarivatuba, é um bairro maravilhoso, é um bairro familiar, a gente tem acesso a transporte, a mercado, o posto de saúde, a gente está bem assistindo, escola também, educação, é um bairro maravilhoso. Segundo o levantamento da prefeitura, Joinville, bairro a bairro, mais de 88% do Jarivatuba é composto por residências. A tranquilidade do local é um dos motivos que levam as pessoas a morarem aqui. Quanto ao Lar Emanuel, as crianças e adolescentes não ficam aqui para sempre. Muitas são encaminhadas para adoção, mas esperam anos por uma família. Nesse tempo, um dos programas de acolhimento tenta incentivar as pessoas a abrirem seus corações e lares para acolher, mesmo que por um fim de semana. É o chamado apadrinhamento afetivo. São para crianças e adolescentes acima de 10 anos, que já foram destituídas do poder familiar, então para ir para uma adoção é menor a possibilidade. São pessoas que se cadastram através do nosso site, que é www.laremanuel.org.br E se cadastro, não pode estar feito o cadastro para adoção, está escrito, habilitado. E a gente faz oficinas com esses casais, com a madrinha, com o padrinho, para que tenha um vínculo natural com a criança, e que possa depois, com autorização judicial, levar a criança para passar o final de semana, férias, para que essa criança, esse adolescente, tenha uma referência familiar. Além do programa de apadrinhamento afetivo, você também pode fazer doações de produtos de limpeza, higiene e alimentos. Todos os contatos você encontra no site laremanuel.org.br. Eu volto com você, Kelly. Muito obrigada, Tabata Porte, direto do Jarivatuba, então o nosso homenageado hoje do quadro Meu Bairro é 10.